Olá, boa noite. Depois de ficarem acorrentados, passar por greve de fome, ativistas invadem empresa de São Roque que faz testes laboratoriais em cães da raça Beagle. Nesta madrugada, invadiram o lugar e levaram os cães. O clima é tenso e funcionários do local hoje não foram trabalhar. A reportagem completa nesta edição. Mulher após ser esfaqueada morre no centro de Sorocaba. Curiosos cercaram o local do crime no centro de Sorocaba enquanto o corpo era retirado. As manchas de sangue mostram que a mulher, mesmo ferida, conseguiu subir a escada deste hotel para pedir ajuda, mas não resistiu. Ao que consta, ela foi atingida por um golpe de arma branca. Infelizmente, somente um golpe, um golpe fatal na rua. Tentou buscar socorro no hotel. Chegou a ser atendida pelo serviço de resgate, mas veio a falecer ali mesmo. Segundo testemunhas, a vítima era garota de programa e estava sempre nessa região da cidade. Um dos clientes pode ser o autor do crime, mas até agora ninguém foi preso. A investigação principal é na linha de que ela era uma garota de programa, fazia programas para sobreviver. Nós vamos checar eventuais ex-clientes, relacionamentos que ela teve. Vamos seguir por hora nessa linha. Nós vamos trabalhar nessa questão passional no primeiro momento. Após o mês do crime de assassinato em Mairinque, o Conselho Tutelar de Araçariguama informou que foi descartada a possibilidade do avô materno ficar com as meninas, uma de um ano e a outra de três. E elas foram abandonadas após os pais serem assassinados. Ainda de acordo com o Conselho, os tios entraram com os documentos para a adoção. Laranjão Paulista é condenada em 150 mil reais. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o pagamento é jornada excessiva e terceirização ilegal. O Ministério Público do Trabalho apresentou proposta de termo de ajuste de conduta com o objetivo de solucionar as questões de forma extrajudicial. Com a sentença, a Prefeitura de Laranjão Paulista está obrigada a não prorrogar a jornada acima do limite ilegal de duas horas diárias dos motoristas de ambulâncias e guardas municipais. A indenização de 150 mil reais será revertida a alguma entidade da cidade e cabe recurso ao Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Terminou a greve dos funcionários da empresa Toyota em Sorocaba, que durou 17 dias. De acordo com o sindicato da categoria, foram aceitos os pedidos de implantação do Vale Compra de 180 reais, aumento adicional noturno de 20% para 25% a partir de janeiro de 2014. E houve também aumento do salário, do piso salarial de 1.560 reais para 1.654. Três desmanches foram autuados em Sorocaba depois de uma operação da Polícia Militar, Guarda Civil e Setor de Fiscalização da Prefeitura. O primeiro deles foi interditado e multado em 632 reais. O segundo foi notificado para regularizar a documentação. E o terceiro vai pagar uma multa de mais de 2 mil reais por deixar os veículos em via pública e na calçada. A operação desmanche tem o objetivo de coibir a venda de peças furtadas ou roubadas. Ninguém foi preso. IPEM realiza palestra e reúne prefeitos da região. O Instituto é vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e tem a função de garantir que os produtos tenham certificação de controle de qualidade e quantidade. A palestra direcionada aos prefeitos da região sobre a importância do selo foi ministrada pelo superintendente do IPEM. Mostrar para os prefeitos que o IPEM pode ajudá-los nas compras que eles fazem na prefeitura. De acordo com os governantes, um dos principais desafios na gestão é receber o que realmente foi estipulado durante as licitações. Por isso, a palestra foi importante para esclarecer alguns pontos. Essa tendência natural de compra pelo menor preço acaba fazendo com que a qualidade dos produtos sejam questionados. e esse seminário se revesta de importância muito grande para que a gente tenha noção exata de como proceder e como buscar as informações necessárias para você escolher bem. O prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Parnunzi, anunciou hoje um projeto de mudança nas creches municipais. A partir do ano que vem, a prefeitura pretende reduzir a jornada de trabalho dos auxiliares de educação de 40 para 32 horas semanais, sendo duas horas dedicadas à formação dos profissionais. Essa era uma antiga reivindicação da categoria. Sorocaba conta hoje com 1.200 auxiliares distribuídos em 56 creches. O projeto de lei agora deve ser encaminhado à Câmara Municipal e sancionado até o fim do ano. Duas pessoas ficaram feridas hoje em um acidente na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí. Dois carros bateram no sentido Ituperva e um deles atingiu uma estrutura metálica. O motorista de um dos carros e o passageiro do outro foram levados ao Hospital São Vicente de Paulo com ferimentos leves. O tráfego chegou a ficar parado por uma hora, mas já foi liberado. Desde segunda-feira, o Noticidade acompanha as manifestações de ativistas contra a empresa que faz testes laboratoriais com cachorros da raça Beagle. O alambrado cortado pelos ativistas durante a madrugada ainda não havia sido trocado. O portão eletrônico teve todo o sistema danificado. O interfone foi arrancado e destruído. Os manifestantes também entortaram a placa de identificação do local. O promotor do caso disse que, desde o fim do ano passado, investiga a denúncia de maus tratos na empresa. Mas nada ficou comprovado. Naquele momento, o que se buscava? Se os animais eram alimentados, se eram bem acondicionados, esse tipo de coisa. Naquele momento, não se apurou isso. Após o furto dos animais, a investigação ficou comprometida. Para eu comprovar se havia maus tratos ou se o Instituto trabalhava de uma forma legal, eu precisava dos animais e de todas as anotações e aquilo que parece que foi levado de lá. Ainda de acordo com o promotor, uma das preocupações é saber o paradeiro dos cachorros. Não é certo, mas por causa dos testes permitidos por lei, alguns deles podem oferecer riscos. A prioridade hoje da promotoria é tentar localizar esses animais, porque esses animais correm risco de vida. Inclusive, há risco de que eles possam trazer danos para outros animais ou para seres humanos. E, feito isso, a investigação vai seguir para se apurar as irregularidades eventuais, tanto do Instituto como daqueles que o invadiram. No fim da tarde desta quinta-feira, manifestantes bloquearam as duas entradas do sítio no bairro Mailasque, onde fica uma empresa que realiza testes em animais para a produção de medicamentos. Manifestantes acusam o Instituto de realizar cirurgias em cães sem atender normas sanitárias e também de sacrificá-los. O grupo afirma que alguns cachorros da raça Beagle foram retirados por volta das quatro horas da tarde de quinta. A ação suspeita seria para os ativistas uma forma de esconder supostos crimes de maus-tratos. Nesse decorrer dessa semana, o que nós descobrimos aí? Restos de ossos, restos de medicamentos, restos de gaiolas que foram queimadas e até coleiras que eu tenho no meu carro. Ainda durante a noite de ontem, ativistas queriam revistar carros de funcionários que saíam da empresa. O ato foi acompanhado pelo presidente da Comissão Estadual de Proteção Animal da OAB. Foi feita aqui uma averiguação com a presença do Ministério Público, de veterinários, de biólogos. Então vamos ver se conseguimos acesso a esse material, a esses relatórios. E a partir daí, então, verificamos o que nós podemos fazer para auxiliar e lutar ao mesmo tempo, juntar esforços na defesa desses animais. Por volta das dez horas, manifestantes quebraram um dos portões e a PM fez uma barreira. Em outra entrada, eles passaram por um buraco aberto na cerca. A correria e os gritos dos manifestantes foram captados pela nossa equipe. Entraram no espaço por volta da uma e meia da manhã. Lá dentro, as imagens mostram portas, vidros e equipamentos de laboratórios quebrados. Manifestantes recolheram centenas de beagles, entre eles filhotes e cães mais velhos. Eram muitos cães que os manifestantes não davam conta de carregar todos. Um cachorro morto foi encontrado. Em um laboratório, havia um freezer para carcaças que estava vazio. E eles falavam para a gente que os animais eram felizes, que tinham brinquedos, tinham escorregadores, que a vida aqui era maravilhosa. E está aí. Eu sabia que era assim. E aí, vocês estão vendo que eu não estava errada. Valeu muito o que eu passei aqui. Valeu muito. Era essa a recompensa que eu queria. Na delegacia de São Roque, foi aberto um boletim de ocorrências de maus tratos contra animais. E a polícia recolheu pastas, CPUs e lâminas. Desde sábado, nossa equipe mostra os manifestantes que, acorrentados, acampam em frente ao Instituto. Houve greve de fome. O ato mobilizou gente de todo o Estado. Ana Vitória veio de São Paulo. Sou protetora e defensora dos animais. E aí a gente vai tomando contato com outros protetores pelo Facebook. E acabei sendo tagueada para participar do segundo comboio aqui no Instituto Royal. E fui atrás. Eu queria saber o que acontecia. E segundo o delegado da seccional de Sorocaba, Fábio Laino Cafisso, as pessoas que adotarem os cachorros que foram retirados do Instituto Royal podem ser presas por receptação, pois os animais foram obtidos de forma ilícita. E a nossa equipe recebeu uma denúncia de maus tratos a cachorros do Centro de Zoonoses de Salto de Pirapora. De acordo com a telespectadora, que pediu para não ser identificada, de julho até agora, em média, 20 animais morreram. Ela percebeu as nossas coberturas em relação à manifestação toda semana. E ela enviou as fotos. E só nessa semana foram cinco cachorros que foram mortos. Ela disse ainda que ficam expostos à sujeira e que estão todos doentes. No fim da tarde, nós entramos em contato com a zoonoses, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. E nós vamos retomá-lo na semana que vem. E agora a notícia interessa aos pequenos. Atenção pais, garantam uma tarde de muita diversão de graça no evento Essas Crianças São Feras, organizado pela TV Sorocaba. A SBT tem parceria com o Zoológico de Sorocaba. Veja os preparativos para este sábado. O Zoológico de Sorocaba é um lugar para a contemplação dos animais. Alguns inofensivos, como macacos e lêmures. Outros mais ariscos, como o tigre de bengala. E tem até espaço para o preguiçoso leão. Mas diferente do Rei da Selva, amanhã foi de muito trabalho no Quinzinho de Barros. Tudo para o evento Essas Crianças São Feras, promovido pela TV Sorocaba SBT. E a criançada que comparecer, vai encontrar muitas brincadeiras. Temos uma oficina de máscaras com temas de animais. Temos uma oficina de argila também, onde as crianças poderão fazer bonecos, animais de argila. Uma oficina de brincadeiras antigas, que visa o resgate de brincadeiras como bolinha de gude, pião, corda, elástico. E uma oficina também com a temática dos bichos. E no mês das crianças, presente não vai faltar. 100 primeiras crianças que chegarem vão ganhar bola de vôlei e futebol. A brincadeira acontece a partir das 10 horas da manhã de sábado e vai até as 4 da tarde. E para as crianças aguentarem o pique, os pais precisam ficar atentos a algumas orientações. Nós recomendamos que os pais tragam as crianças de calçados fechados, como tênis, de preferência com meia, para que não haja criança de bolhas nos pais das crianças. E é importante lembrar também um squeeze para a hidratação das crianças, uma pulseirinha de identificação, caso essa criança se perca, facilite o trabalho de encontro dela. O zoológico de Sorocaba conta com 1.250 animais. E o final de semana promete ser ainda mais especial, já que o Quinzinho de Barros comemora um aniversário. A TV tem um público infantil, uma programação voltada completamente para a família e o zoológico fazendo 45 anos. Nada melhor do que fazer brincadeiras para essa comemoração com crianças dentro do zoológico, num ambiente lindo, agradável e uma grande festa. Bem legal, né? Amanhã, então, a partir das 10 horas da manhã, de graça, hein? E agora a gente mostra um casal de aposentados de Sorocaba que sabe curtir a vida. Eles já conheceram mais de 20 países em uma casa sobre rodas. Elza e Darcy já visitaram nove países da América do Sul sem passar por nenhum aeroporto nem hotel. O casal mostra as fotos das viagens sobre quatro rodas. A sala de estar é no Motorhome. As viagens começaram há mais de duas décadas. O casal já tinha o hábito de acampar quando resolveu comprar uma casa móvel. No início, quase que não víamos isso, era geralmente barraca e trailer em campings. Depois, quando começamos a ver os primeiros Motorhome, nos interessamos por eles. E isso torna uma viagem mais prática, mais fácil. Depois que os dois se aposentaram em 1996, ficou mais fácil passar longos períodos fora de casa. A maior jornada foi de 22 mil quilômetros, passando por vários países da América do Sul. Fizemos uma pelo norte da Argentina, o deserto do Atacama, o Peru, o Equador, Bolívia, e depois retornando novamente pelo Atacama, o norte da Argentina e sul do Brasil. Os dois preferem a liberdade de viajar por conta própria, em vez de depender de guias, grupos de excursão ou hotéis. Além disso, economizam. O valor de um camping hoje, em geral, você vê, nós pagamos, muitos deles, 20 reais por noite, per noite, não? Enquanto que num hotel, muito mais, né? Por isso, as viagens a gente faz três meses, quatro meses ou mais, até se for necessário, né? Uma outra vantagem de morar dentro do veículo é que não é necessário usar malas. É possível colocar os objetos em espaços como esse aqui, embaixo do banco, embaixo da almofada, tem um baú. Os materiais podem ser colocados também dentro de gavetas. E bolsa térmica, por exemplo, não é necessário levar, já que dentro do motorhome tem até geladeira. Pois é, tudo envolve praticidade. Tem água, fogão, TV, banheiro e chuveiro. Do lado de fora é possível estender um toldo. E nessa porta tem até um espaço para bicicletas. Com tudo isso, os dois nem sentem saudade de casa. A Elza afirma que até viveria no motorhome. Bem mais simples, bem menor, né? Minha casa é grande, então é bem mais prático. Tanto é que eu falo para o meu marido, vamos comprar um terreno, fazer um barracão, colocar um motorhome lá, fazer uma medícula no fundo e pronto. E ficar só no motorhome. Assim, quando quer sair, é só sair. Que casal simpático, né? E o Noticidades termina aqui. Amanhã te encontro no programa Acesso. Até lá!